Salve galera, beleza? Olha a Bucato Itália, show de bola, bonitona, do mano Silvio, ele é aqui do Butantan, pertinho da gente aqui, Zona Oeste é o Butantan, né? Butantan aqui pertinho, vamos fazer a instalação do milho, modelo do milho tradicional, vamos colocar a lâmpada original, vai deixar tudo originalzinho, amarelinha, como se fosse de fábrica, beleza? Quer ver como vai ficar? Acompanha aí, já deixa o seu like, não é inscrito, se inscreva no canal, bora, vamos fazer arte! Tá aí galera, projeto do Silvio pronto, deixa eu mostrar pra vocês aqui apagado, olha lá, farolzinho de milho, padrão original, né? Com um globo ótico, cromadinho, olha lá, show de bola, pode ligar a lanterna Silvio, a lanterna primeiro, olha lá, colocamos o pinguinho LED, veio no kit que ele trouxe, olha aí, já ficou bonitão, apertou o botão do milho original, e olha lá, tchanan! Ó, galera, tá no sistema original, tá? Tá no sistema original, lá no botão original, porque esse carro é o modelo Itália, ele já vem com o sistema pré-instalado do milho e o botão lá também pré-instalado, tem que habilitar tudo isso daí, mas olha aí que show, liga o farol baixo, a gente vai fazer a conferência aqui do farol baixo, do alinhamento, olha lá, já tá no grau certinho, então tá aí ó, deixa eu mostrar pra vocês o botão original aqui, como é que é? Vamos lá, segura o leão aí! Aqui galera, ó, esse é o botão do milho, tá vendo? Esse é o neblina traseiro, esse é o milho, olha lá, ó, apagou, acendeu e acende lá, tão vendo? Olha lá, ó, tá aqui ó, no sistema original do carro, beleza? Desce aí Silvio, vem falar! E aí Silvio, o que você achou? Manda seu parecer aí pra galera! Muito bom o trabalho aí, meu irmão, parabéns aí! Eu te agradeço a confiança, Silvio! Olha a instalação aí, olha a indicação aí pro amigo aí, viu? Trabalha bem mesmo! Valeu, obrigadão! Ele chegou aqui, montamos pra ele, saiu contente com o resultado, tá instaladinho, bonitão, vai fazer outros projetos que eu tenho certeza e a galera que conhece ele também vai colar aí! É nóis, tamo junto! Galera, gostou? Quer fazer? Chama aí! Valeu! Tchau!